A diretoria do Rio Branco apresentou mais cinco jogadores que vieram para compor o elenco estrelado visando o Campeonato Brasileiro da Série C. São eles, Gabriel Zagueiro, que defendeu o Lagiadense de Santa Catarina, Pedro Ayubi, volante, Tony, ala direita, vem do Barueri, o meio atacante, Thomas, que veio do Macílio Dias, e o atacante, Marcelo Kühler. Além dos atletas, se apresentaram o treinador de goleiros, Giraia, e o preparador físico, Alexandre Andrés. Com mais esses profissionais, o elenco do Rio Branco vai ganhando mais consistência. A comissão técnica já está completa, e o técnico Guilherme Maculha assumiu o comando da equipe na segunda-feira. O atacante Kühler diz que veio com a proposta de ajudar o grupo estrelado a chegar mais longe na Série C. O contato que fez foi meu empresário, que entrou em contato com o pessoal aqui, eles estavam precisando de um jogador da minha posição, e o professor Maculha, que já estava vendo meu trabalho lá em Santa Catarina, achou que eu ia ajudar ele e me chamou, me convidou para vir para cá. A expectativa é grande? As expectativas são boas, de realizar o sonho, que nem como vocês estão falando, de subir para a Série B, e a gente está chegando para poder fazer a nossa parte e ajudar o grupo. O meio atacante Thomas, que já está inscrito para defender o time no Campeonato Estadual, diz que vem com o propósito de fazer o melhor para levar esse time ao seu objetivo, que é chegar à Série B do Brasileiro. O jovem zagueiro Gabriel ainda não disputou um brasileiro da Série C, mas acredita no grupo que está sendo formado, e diz que vai se empenhar muito para conquistar o seu espaço no time principal do Rio Branco. A gente vai fazer de tudo aí, com os trabalhos aí do professor, entrosar a equipe para buscar esse acesso. A gente sabe da dificuldade, eu nunca joguei uma Série C, mas venho acompanhando. Aqui é uma região muito forte, aqui norte e nordeste, mas vamos fazer de tudo para botar o Rio Branco na Série B do Brasileiro. Já conhece o trabalho do Magulha? Não, ainda não, não tive o prazer ainda de trabalhar com ele, mas ele trabalhou em grandes equipes, o trabalho dele eu creio que deve ser excelente. Vontade da sua parte não vai faltar? Com certeza, não vai faltar. A gente vem para cá com uma expectativa, com objetivos de botar o clube na Série B do Brasileiro. O treinador de goleiros, Jiraya, já iniciou seus trabalhos da tarde de ontem. Já pegou firme com os quatro goleiros que estão à disposição do clube. Já o Alatoni, que é baiano e veio para defender o Rio Branco pela primeira vez, diz que o momento é de pegar firme nos treinamentos com o professor Andrés e recuperar os dias parados. Tony diz que tem uma característica de ala e sempre vai no ataque em busca do gol. Mas o treinador é quem vai dizer como ele deve atuar. O Rio Branco já vem fazendo grandes campeonatos na Série C, ano passado também fez uma boa campanha. Esse ano é um ano que nós chegamos aqui com o pensamento de ajudar aquela base que já está a classificar o time para a Série B. O Tony é aquele lateral que vai para o ataque, faz o cruzamento, defende? Como é que é? Eu sou mais, joguei muito tempo como ala, mas comecei como lateral. Isso vai de acordo com o que o nosso treinador quer que exercemos a função. Então não terá dificuldade nenhuma tanto na lateral quanto como ala.